Depois de quase 4 anos colecionando skins de CSGO, finalmente eu realizei um dos meus maiores sonhos nesse mundo das skins. Ter uma faca, Crimson Web e Factory New. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita, e eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e formar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins da loja na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu estou dando essa cal para vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net, por conta disso ganharam facas como agradecimento. Caso você queira tentar, CSGO.net é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins. Logue com a sua Steam, clique no saldo e utilize o cupom DOG31 ou DOG32 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar para o cartão de crédito G2A, pode depositar as suas skins. Utilizou o meu cupom? Tira uma print da aba de Payments History e manda para mim lá no meu Instagram. Vai que você ganha mais skins como agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Seguinte, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. No vídeo de hoje eu estarei mostrando uma conquista não minha, e sim uma conquista nossa. Uma nova skin aí para o nosso inventário, a qual eu nunca havia tido uma do mesmo tipo antes. Então, mano, eu estou muito feliz. Bem, como vocês já viram aí no título, como eu disse no começo do vídeo, é uma faca Crimson Web Factory New. Sabemos que essas facas em Factory New, qualquer modelo de faca Crimson Web Factory New, dropam pouquíssimas do mundo. Pouquíssimas. E essa que eu peguei é muito especial. Já já eu falo rapidinho antes, só avisando aqui vocês, quem gosta de poker, tem como agora você jogar poker e ganhar skins. Skins caras. Você consegue jogar de forma 100% gratuita, fechou? O John Peter está fazendo um torneio de poker. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Torneio de poker, que além de gratuito, tem uma premiação aí de mais de 60 mil reais em skins. Premiação que vai para 70 pessoas diferentes. Ou seja, os 70 primeiros colocados nesse torneio irão receber skins. Um spoiler, o primeiro colocado vai ganhar nada mais do que uma AWP Gangner. Então, tentem a sorte. Então, quem gosta de poker, aconselho aí de verdade. Vou falar bem rápido agora, porém amanhã eu posto um outro vídeo falando sobre esse torneio com um pouco mais de detalhes, fechou? Hoje estamos aqui para falar da minha nova faquinha, rapaziada. Uma Crimson Web Factory New. Vocês lembram que alguns dias atrás eu postei um vídeo no canal falando sobre um brasileiro que dropou uma Ursus Knife Crimson Web Factory New com um pattern extremamente raro? Como assim um pattern raro? Skin Crimson Web tem pattern? Pattern raro? Sim. Bem, o que é uma skin Crimson Web? É uma skin vermelha com teias na cor preta. O pattern raro é quando temos o centro dessas teias no PlaySide. Tendo aí uma chamada de teia centrada no PlaySide, eu tenho um patternzinho raro. Raro, raro, raro mesmo são quando essas facas possuem dois ou três centros de teias no PlaySide. E recentemente um brasileiro conseguiu dropar uma Ursus com três teias. É a melhor Ursus Crimson Web do mundo. Visto que ainda não existe nenhuma Ursus Crimson Web Factory New Start Track. Então essa, pelo pattern, é a mais cara de todas. E mano, o cara que dropou isso teve muita sorte. Ele é uma pessoa humilde, tem o CSGO, mas não tinha nenhuma cara, nenhuma skin. Quando a caixa Prisma 2 foi lançada, ela tava com preço alto, mais de 40 reais, né? Sabemos que quando uma caixa sai nos primeiros dias, ela é bem carinha. E aí esse maluco teve a sorte de dropar uma caixinha dessa. O que ele fez? Vendeu pra comprar uma outra skin? Não. Abriu? Não. Ele vendeu a caixa pra comprar uma outra caixa mais barata e uma chave. Abriu, resultado, Ursus, Knife, Factory New com três teias no PlaySide. E mano, pra um cara que sonhava em ter um PC bom, com periféricos bons, do nada assim ó, no instar de dedos, a Valve deu tudo isso pra ele de graça. Porque ele não queria a faca. Ele vendeu a faca. Ele vendeu pra quem? Pro cachorrão, né? E eu não vou nem falar muito. Eu vou deixar que ele mesmo fale com vocês. E aí galera, de boa. Então, não tem uma palavra certa pra descrever a felicidade. Era três horas da manhã, eu lembro, eu tava jogando. Aí meu amigo pediu pra mim abrir a outra caixa, né? Eu vendi aquela que eu tinha ganho e eu abri. Aí na hora que veio, eu tava compartilhando tela pra ele, calma, Discord. Na hora que veio, aquele negocinho dourado. Os dois começaram a gritar, falou, não é possível, não é possível. Veio uma Ursus e eu tava muito feliz, muito mesmo. Muita ansiedade, era muito atrugado, eu não conseguia dormir. Eu esperei virar o dia pra entrar em contato com lojas, só que as lojas não poderiam avaliar porque tinha um tradelock. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não tinha conseguido dormir. Aí eu vi que tinha três teias, só que pra mim, três teias, que nem som é. Teia rubra, normal. Eu não entendo de paterno e nem skin. Aí quando eu vi realmente o valor que o cachorro fez a proposta, eu falei, não é possível que valisse. E o item no jogo que vai conseguir realizar um sonho meu. Aí eu vendi pra ele, consegui comprar, montou o setup inteiro. Desde periféricos até o CPU em si, monitor, tudo que graças a essa faca é o cachorro. E então, cara, gratidão. Só gratidão mesmo. E eu tô muito feliz, muito mesmo. Que agora eu vou conseguir jogar qualquer jogo. Gração. E tem um jogo que eu não paguei absolutamente nada, não gastei um real. Ganhei na Mega Sena. Rapaziada, por respeito ao Natan, eu não vou entrar em detalhes ali de quanto eu paguei na faquinha. Mas foi um valor justo. Um valor que ele queria, que ele pediu. E que foi o suficiente pra ele comprar um PC novo. Pra ele comprar periféricos. E mano, isso que é engraçado, tá ligado? O cara humilde, tem um sonho. Jogando um jogo, ele consegue realizar esse sonho do dia pra noite, mano. Por isso que eu falo que CS e o mundo das skins são fenomenais. Vamos falar um pouco sobre a minha faca agora. Ursus, Knife, Crimson Web, Factory New. No mundo hoje existem oito. Vocês estão vendo aí, né? Sete na tela. É que a minha estava escondida em uma unidade de armazenamento. Então o site não conseguiu ler a existência dela no mundo. Mas sim, são oito. A minha não possui o melhor float. Ela tem o quinto melhor float. 0.064. Sabemos, rapaziada, que faca Crimson Web nunca, nunca terá. Não existe 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05. Não, 0.06, alguma coisa. Ainda mais numa Ursus dessa daqui. O float nem importa tanto, Ursus não apresenta tantos desgastes. E o Playside possui aqui as três teias, né? Uma aqui, outra aqui e outra aqui. E eu pesquisando as outras Ursus, nenhuma possui um pattern parecido. A Ursus com o melhor float do mundo, que é uma 0.061, possui apenas uma teia centrada no Playside. Também achei essa outra, que possui ali uma teia mais forte e outra menorzinha. Duas teias. Agora, como a minha, não, cara, não tem nenhuma. Pretendo ficar com essa faca aqui por bastante tempo. Eu gosto até um pouquinho de Ursus, confesso. Com um pattern extremamente raro com isso daqui, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. Meu sonho mesmo era, e continua sendo, na verdade, uma Classic Knife Crimson Web Factory New com uma teia. Só uma teia assim no Playside. Mas não é algo tão fácil, porém, tô indo atrás. Se eu achar uma Minimalware com float bom, também pego. Enfim, tá aqui a Ursus in-game. Ela é muito mais legal. E ela fica mais legal ainda com uma luva Crimson Web. Lembrando que esse modelo de faca chegou lá pra mais ou menos agosto do ano passado, junto com outros três modelos, né? A Talon, a Navadia e a Estileto. E essas facas também possuem algumas Crimson Web Factory New pelo mundo. No caso, Navadia 10, sendo uma StatTrak. Estileto 4. E Ursus 8, sendo uma Factory StatTrak, inclusive a com o melhor float do mundo. Infelizmente, essa Ursus Factory New StatTrak, que com certeza é muito cara, vale mais de 15 mil dólares, está em um inventário privado. Então, eu não consigo inspecioná-la e saber se ela tem uma teia centrada ou não. A que eu achei aqui, com uma teia legal, é a sexta com o melhor float do mundo. Essa daqui que você tá vendo na tela, tem uma teia... Mano, faca, Talon, uma teia centrada, se destaca muito. Estileto, existem apenas quatro. Achei essa daqui, que tem a melhor float do mundo e uma teiazinha legal. Navadia? Bem, Navadia... Ninguém liga muito pra Navadia, isso é real. Atualizando vocês sobre o meu inventário, já decidi o adesivo que eu queria colar na minha AWP Medusa. Na real, é uma Green Medusa, né? Uma Green Witch, que possui um float muito alto. Eu fiz uma enquete falando sobre qual adesivo colar, né? No Scope. Então, em breve, aí, um vídeo. E o que eu quero conversar aqui, rapidão, com vocês, é sobre um craft que, nessa Black Scope, mano... Decidi que eu vou raspar esse cronfoil e colar quatro adesivos. A questão é... Quais adesivos? Clam Mystic de Katowita 2014. Finetic de Katowita 2014. Ou Virtus Pro Katowita 2014. Comentem aí, eu quero saber. E é isso aí, rapaziada. Na moral mesmo, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Obviamente, que não vou deixar passar sem sorteio. Sorteiozinho pra vocês. Vou pegar o sorteio aqui ao vivo, ó. Um Dr. Romanov e um Agente Reason. Dois agentes para duas pessoas diferentes. Para participar do Agente Reason, like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram. Para participar do sorteio do Dr. Romanov, você tem que ir lá no meu Instagram e me enviar esse código que está aparecendo no canto da tela. Todo mundo que me enviar esse código no Instagram, eu estarei rodando lá, direct, selecionando alguém. E essa pessoa vai ganhar o Dr. Romanov, que é o segundo mais caro aí. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, temos dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 19h. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. E é isso aí, rapaziada. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum dos dois vídeos. Obrigado pra quem achou até o final. Eu e o Henrique vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! E aí Every day, every night, every moment with you I'm walking on air And every day, every way, I feel I can't lose I wanna shout it out, ain't no limit I wanna shout it out to the world You got me all worked up, got me spinning I'm crazy for love, crazy for love Crazy for love Crazy for love